Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Randon, implementos e participações referentes a 31 de 12 de 2023, Randon Corp 4T23, resultados prontos. Vamos ver aí a performance da empresa então. Vamos começar pela base anual comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23, os 12 meses janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e alguns outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita caiu 10,2% de R$ 2.847.000 para R$ 2.556.000, uma queda de R$ 291.796, lucro bruto recuou 1,4%, lucro operacional caiu 19,3%, EBITDA recuou 10,9%, EBITDA ajustado recuou 14,2%, e o lucro caiu 38,1% de R$ 89.440 para R$ 55.367, uma queda de R$ 34.000.000. A margem bruta subiu 2,04 pontos percentuais, margem operacional recuou 0,89pp, margem EBITDA caiu 0,08pp, margem EBITDA ajustado recuou 0,51pp, e a margem líquida caiu 0,97pp, passando de 3,14% para 2,17%. Apesar de números positivos, variações bastante negativas, hein? Não favorecem as ações. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 11,8% de R$ 2.896.000 para R$ 2.556.000, uma queda de R$ 340.554, lucro bruto caiu 16,3%, lucro operacional reduziu 37,4%, EBITDA caiu 27,5%, EBITDA ajustado recuou 29,1%, e o lucro passou de R$ 87.414 para R$ 55.367, uma queda de 36,7% ou menos R$ 32.000. Margem bruta recuou 1,23 pontos percentuais, margem operacional caiu 3,27pp, margem EBITDA reduziu 2,45pp, margem EBITDA ajustado menos 2,69pp, e a margem líquida recuou 0,85 ponto porcentual de 3,02% para 2,17%. E dá aqui também variações bem negativas, apesar de números positivos. Vamos ver os 12 meses agora. De janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita caiu 2,4% de R$ 11.152.000 para R$ 10.887.000, uma queda de R$ 264.573, lucro bruto subiu 6,4%, lucro operacional subiu 2,6%, EBITDA subiu 4,3%, EBITDA ajustado subiu 4,4% e o lucro caiu 19,1% de R$ 471.720 para R$ 381.687, uma queda de R$ 90.000. margem bruta subiu 2,12 pontos percentuais, margem operacional subiu 0,57pp, margem EBITDA subiu 0,93pp, margem EBITDA ajustado subiu 0,94pp e a margem líquida reduziu 0,72pp, passando de 4,23% para 3,51%. Então aqui temos de negativo aqui, queda de receita, que o mercado realmente não gosta de queda de receita e também queda no lucro aqui, então pontos de observação, margem também aqui recuando, pontos de atenção aí. Vamos ver alguns indicadores para ver se a ação está com valor interessante, estou utilizando a RAPT4. Lucro por ação últimos 12 meses R$ 1,16, valor da ação utilizado para os cálculos R$ 11,62, PL últimos 12 meses R$ 10,03. 1 PL, ok, abaixo de 10, eu acho um PL aí mais interessante, está um pouquinho aqui acima de 10, porém, de olho aqui nas variações negativas, aqui nas bases, principalmente aqui anual e trimestral, além dos 12 meses aqui, então é importante, porque o PL aqui está bem nos 10 ali, e o mercado aí sempre procurando uma gordurinha para enxugar, em caso aí de queda de receita, queda de lucro, então, apenas uma opinião pessoal minha, ok, eu acho um PL abaixo de 10, mais interessante. PSR 0,35, ok, abaixo de 1, PSR interessante, ótima receita, apenas a margem aí, né, que poderia melhorar mais um pouquinho, porém, não está ruim, mas está caindo aqui, né, margem aí abaixo de 5%, eu acho um pouco perigoso, hein. Vamos ver aqui então, ó, PVP 1,38, valor patrimonial por ação, R$ 8,43, ou seja, estamos pagando R$ 11,62 por uma ação que vale R$ 8,43, de acordo com o valor patrimonial por ação, não está caro, com base aqui no PVP, ok, múltiplo é 1,38, ou seja, estamos pagando 37,8% a mais, desde que os números subam, que o lucro suba e a receita suba, ok, porém, estamos vendo aí algumas variações bem negativas, né. Retorno sobre o patrimônio líquido, 13,7%, um retorno bom, ok, acima de 15% estaria melhor, porém, ok, está quase nos 15% ali, mas novamente, olho nas variações negativas aqui, hein, o mercado não gosta de desaceleração. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 2.944.000 para R$ 2.777.000. Capital social realizado, não teve alteração, 3T23 para o 4T23, número de ações também aqui, não mudou, permanece mesmo, valor de mercado R$ 3.826.000,00 e os divididos últimos 12 meses 5%, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 37.191,00, despesas financeiras. E a alavancagem aqui, tanto pelo EBITDA últimos 12 meses quanto pelo EBITDA ajustado últimos 12 meses, está em duas vezes aqui, sendo dívida líquida R$ 3.174.000,00 e aqui o EBITDA últimos 12 meses R$ 1.570.000,00. E aqui, ajustado, dívida líquida de R$ 3.174.000,00 com o EBITDA ajustado de R$ 1.576.000,00. A alavancagem 2 e 2 aqui também. Pelo patrimônio líquido está em 114,3%, sendo a dívida líquida R$ 3.174.000,00 com o patrimônio líquido de R$ 2.777.000,00. Então aqui, a alavancagem pelo patrimônio líquido está um pouquinho elevada, hein? A dívida líquida está maior do que o patrimônio líquido. Vamos ver a DRE resumida aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 2,4%. Os custos reduziram 5,1% de menos R$ 8.527.000,00 para menos R$ 8.094.000,00. Um ganho aí de R$ 433.166,00, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto subiu 6,4% de R$ 2.624.000,00 para R$ 2.793.000,00. Um ganho de R$ 168.593,00. Despesas vendas gerais administrativas subiram 12,9% de menos R$ 1.258,00 para menos R$ 1.420,00,00. Um aumento de menos R$ 162.441,00. Outras despesas ou receitas operacionais reduziram 24,6% no caso despesas de menos R$ 113.717,00 para menos R$ 85.766,00. Um ganho de R$ 27.951,00, já que foi uma redução de despesas. Equivalência patrimonial passou de menos R$ 280.000,00 para menos R$ 2.070,00. Um aumento de menos R$ 1.790,00. Com isso, o lucro operacional passou de R$ 1.252.000,00 para R$ 1.284.000,00. Um aumento de 2,6% ou R$ 32.312,00. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras aqui. De menos R$ 370.300,00 para menos R$ 343.328,00. Uma melhora de R$ 26.972,00 ou menos R$ 7,3% de queda nas despesas financeiras. Resultado financeiro líquido negativo. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos fechou aqui com uma variação positiva de 6,7% a mais, passando de R$ 881.955,00 para R$ 941.240,00. Um ganho de R$ 59.285,00. Muito bom. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui em 2022, operações continuadas de R$ 665.750,00. E em 2023, R$ 663.225,00. Uma queda de 0,4% ou menos R$ 2.524,00. Adicionando aqui as operações descontinuadas, fechou em 2022 com lucro de R$ 666.402,00 para R$ 663.489,00, uma queda de 0,4% ou menos R$ 2.912,00. E atribuído aos sócios controladores de R$ 471.720,00 para R$ 381.687,00. Uma queda de 19,1% ou menos R$ 90.032,00. Então, vamos ver aqui a variação do valor das ações, porque elas acumulam aí altas bem expressivas. Vamos ver aqui. A RAPT4 começou em 2024 valendo R$ 12,61,00. Com base na cotação R$ 11,62,00, uma queda de 0,99% ou menos 7,9%. Um ano antes, elas valiam R$ 7,88,00. Com base na cotação R$ 11,62,00, um ganho de R$ 3,74,00 ou 47,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 8,02,00, fecharam o ano valendo R$ 12,80,00, um ganho de R$ 4,78,00 ou 59,6% a mais. A RAPT3 começou em 2024 valendo R$ 11,54,00. Com base na cotação R$ 11,15,00, uma queda de R$ 0,39,00 ou menos 3,4%. Um ano antes, elas valiam R$ 7,31,00. Com base na cotação R$ 11,15,00, um ganho de R$ 3,84,00 ou 52,5% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 7,81,00. Com base na cotação R$ 12,00, um ganho de R$ 4,19,00 ou 53,6% a mais. Então aqui temos de acúmulo de um ano para cá, RAPT4 47,5% a mais e a RAPT3 52,5% a mais. Estão devolvendo um pouquinho aqui em 2024. Então com um crescimento bastante expressivo aí nos últimos 12 meses, observamos aqui que a receita caiu 2,4%, o lucro bruto subiu 6,4%, lucro operacional subiu 2,6%, resultado antes dos tributos subiu 6,7%, lucro do período caiu 0,4% e aqui atribuído aos sócios menos 19,1%, ok? Então as ações estão acumulando altas bem expressivas em relação aos números observados aqui. Vamos ver o gráfico aqui, RAPT4, lá no comecinho aqui, R$ 2.023,00, lá nos R$ 7,90,00, né? Foi corrigindo aqui até o mês 4 e a partir do mês 5 aí, pegando aí a alta, antecipando a queda da Selic, o mercado comemorando e vem se mantendo aí nessas altas aqui, nessa faixa de preço, desde o mês 7 aí praticamente, né? Correção aqui no mês 8, mau humor externo, aqui ralei de final de ano, o swingão aí, os estrangeiros vêm, colocam bastante dinheiro na bolsa, as ações sobem, depois eles levam tudo embora, as ações vão caindo, né? Então vamos ver aí como foi a passagem nestes períodos aí. Lá do 4T22 para 1T23, a receita passou de R$ 2.847,00 para R$ 2.658,00. Uma queda de 6,7% e o lucro passou de R$ 89.440,00 para R$ 122.108,00. Um avanço de 36,5% e a margem subiu de R$ 3,1 para R$ 4,6%. Do 1T23 para o 2T23, a receita passou de R$ 2.658,00 para R$ 2.776,00. Um ganho de 4,5%, porém o lucro reduziu um pouco aqui, ó. De R$ 122.108,00 para R$ 116.798,00, uma queda de 4,3% e a margem passou para 4,2%. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 4,3% de R$ 2.776,00 para R$ 2.896,00. E o lucro de R$ 116.798,00 para R$ 87.414,00, uma queda de 25,2%, margem 3%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, queda de margem, queda de receita e queda de lucro aí, hein? Atenção aqui. Vamos ver então, semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita passou de R$ 5.435,00 para R$ 5.452,00, um ganho de 0,3% e o lucro de R$ 238.906,00 para R$ 142.781,00, uma queda de 40,2%. A margem passou de 4,4% para 2,6%. Atenção aqui também, queda de margem. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 5.903,00 para R$ 5.452,00, e o lucro de R$ 237.120,00 para R$ 142.781,00, a margem de 4 para 2,6. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 5.248,00 para R$ 5.435,00, e o lucro de R$ 234.600,00 para R$ 238.906,00, margem aqui de 4,5 para 4,4. Então aqui observamos no gráfico uma certa tendência de queda da receita e lucro também. Vamos ver aqui os 12 meses, 2021, 2022 e 23. De 2020 para 2021, a receita subiu 68,9% e o lucro subiu 5%. Receita de R$ 5.363,00 para R$ 9.057,00 e o lucro de R$ 664.673,00 para R$ 697.875,00, a margem passou de 12,4% para 7,7%. E aqui 2021 para 2022, a receita subiu 23,1% de R$ 9.057,00 para R$ 11.152,00 e o lucro caiu 32,4% de R$ 697.875,00 para R$ 471.720,00, margem 4,2%. Então observamos aqui queda de margem aqui 2020 para 2021, 2022 e aqui já observamos 2022, 2023, atingiu um auge aqui de receita 2022, excelente, muito bom. E aqui queda de receita, queda de lucro e queda de margem. Então há alguns pontos aí a serem monitorados, né? Variações negativas aí, os indicadores aqui estão ok, porém esse PL aqui com queda aí de receita precisa ser observado, né? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à empresa, obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte para a empresa, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.